Vou procurar a montanha maior do mundo E vou subir pra ver se eu vejo o mundo inteiro Assim talvez avistarei o meu amor Ou então consigo encontrar seu paradeiro Ela foi embora sem deixar nem endereço Desesperado eu fiquei aqui sozinho Eu tenho medo de saber uma notícia Que já tem outro e se esqueceu de mim Meu Deus do céu não deixe isto acontecer Se ela me esquecer a minha vida eu perderei Não pode nunca nosso amor chegar ao fim Se ela esquecer de mim Apaixonado eu morrerei Vou procurar a montanha maior do mundo E vou subir pra ver se eu vejo o mundo inteiro Assim talvez avistarei o meu amor Ou então consigo encontrar seu paradeiro Ela foi embora sem deixar nem endereço Desesperado eu fiquei aqui sozinho Eu tenho medo de saber uma notícia Que já tem outro e se esqueceu de mim Meu Deus do céu não deixe isto acontecer Se ela me esquecer a minha vida eu perderei Não pode nunca nosso amor chegar ao fim Se ela esquecer de mim Apaixonado eu morrerei Se ela me esquecer de mim Se ela me esquecer de mim Se ela me esquecer de mim